Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender onde editar legendas no YouTube após a nova atualização. Valendo aí para o ano de 2021. Final de 2020, já teve uma nova atualização. Então, para você conseguir editar um vídeo, primeiro você tem que acessar a sua conta. Aqui mesmo no seu logo, você vai clicar e vem até YouTube Studio. Após aparecer seu estúdio, você vem até aqui, desça essa barrinha de rolagem e vem até legendas. Porque se você for do modo natural, ela começa a dar erro, já mudou a configuração. E aqui, olha só que interessante. Olha aqui a quantidade de legendas que você pode ter aí nos seus vídeos. Então, para você editar a legenda de um respectivo vídeo, Você vem e clica sobre ela, na setinha. Ela vai aparecer aqui. Normalmente, o português automático, ela vai criar mesmo. E aqui é o português Brasil, que eu coloquei para todos os meus vídeos terem esse idioma. Então, eu vou clicar aqui, português automático. Eu vou duplicar e editar. Vai aparecer essa caixa aqui para você, do texto. Isso vai ficar muito mais fácil quando você faz o upload de arquivo, Que você pode dar a marcação do tempo e fica muito mais fácil. E aqui você vai arrumando o seu texto. Você coloca para ouvi-lo, obviamente. E aí você vai também sincronizando de acordo com a sua fala. É só você clicar e arrastar, como eu estou fazendo aqui. Clica na caixa azul e você arrasta para qualquer lado. Depois que você finalizar, for até o final do vídeo, editando as suas legendas. Lembrando que essas legendas, o YouTube que criou para você. Você clica em publicar. Só que ela ficou para o padrão português. Aí ela ficou em português. Veja bem, então ele veio como português. Então você consegue editar. Quando você quiser editar essa legenda, você pode vir aqui facilmente. Clica em editar. E aí agora você percebe que ela já vem toda separada aqui, pelo tempo que você já arrumou. Depois de outro vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz o download do arquivo. Como que exclui as legendas, que às vezes pode estar sobreposta a outra. E essa legenda, ela vai vir no seu vídeo. Efetivar vai depender aí do tamanho do seu vídeo. Se não aparecer dentro de 24 horas, você verifica se ela está aqui como publicada. Às vezes ela não vai estar como publicada a legenda que você editou. Se ficou alguma dúvida, se deu certo, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Fica aqui meu forte abraço e até breve.